Agora vai começar, 17 horas e 39 minutos, serão 40 minutos de emoção em você daqui e você daí E o couro já vai comer daqui a pouco, o time de laranja tá rolando a caminho do gol Vitor Hugo trabalha no campo de defesa para Fabinho que toca para Evandro Júnior Evandro Júnior bota na metade no gramado com o Mumu Gol Bota para Fabinho, dá um lançamento pra ninguém, diga Tonhão Diga Tonhão 20 e 20 né Agora já tá no campo de defesa para o time de vez de limão com o Miguel Miguel toca para João Vitor Lapixola, o Lapixola recua para João Miguel O João Miguel toca para Lapixola na esquerda de novo E cara, marcação, vai mais, vai mais, vai mais garotinho, tão cochilando, tão cochilando Vai fazendo a manobra, toca para o Thiago Silva Luan, para Lapixola, triângula, golação com o Gabriel lateral Lateral para Evandro Júnior cobrar, ele bota no improvisado goleiro Eduardo Nascente Evandro Júnior toca para Fabinho, recupera, rasca, entra, pode pintar o primeiro, pega o goleiro É o Kevin De Bruyne da Escolinha Ele trabalha com Evandro Júnior, é doado com os pés goleiro Ele bota para Fabinho no campo de defesa, bota na metade do gramado, recupera Miguel Lapixola, tabelão com o Alexandre, lá vai a bicuda, é desarmado pelo profissional Biru Biru, sapinho Bota para Biru Biru na metade do gramado com Vitor Hugo Bonitão O Bonitão abre na direita para ninguém Bola quadrada do Vitor Hugo, trabalha com o Kevin De Bruyne Bota para Lapixola, para Miguel, para Alexandre Alexandre tabela com o capitão Thiago Silva Luan Recorra para o Tonhão, improvisado no gol, para Alexandre Sai da marcação, a bola bate no calcanhar do Luan Mumu, tabelou com a zaga, Alexandre cortar No momento que um refletor acabou de acender, somente um refletor Manda a bola para frente, Mumu gol, recuperou, pode pintar o primeiro Recuperou, tabelou, aleluia, dois refletores acesos E o Luan sai jogando, Lapixola tem o Gabriel na direita Abre no Gabriel o Gabigol do parque, toca para Lapixola Lapixola faz a rodagem da bola, encarou a marcação, toca para Alexandre É o Kevin De Bruyne, o goleiro pega, larga e pega de novo E aí? É das goleiras também? Lá vai o Garrincha do parque, Sapinho ganhou a linha lateral da área Birubiru, Sapinho, linha de fundo, cruza, entortou o Gabriel Vai ganhar a disputa, olha o gol Pega Tonhão, vai Sapinho, de novo Pega Tonhão de novo E o Kevin De Bruyne dá um balão em cima do Fabinho que recupera Lá vai, Bombadeu, Sapinho, recuou para Vitor Hugo, Evandro Júnior Exatamente É desamado por João Vitor Lapixola, Evandro Júnior Encarou a marcação do Kevin De Bruyne Toca para Mumu, Birubiru, Mumu, explode na defesa E o capitão Thiago Silva no corte João Vitor Lapixola vai carregando o piano Tem o Alexandre do lado, Alexandre recebe, faz a rodagem da bola De bico, pega o goleiro com os pés Alexandre recebe Alexandre recebe, bota na boca, tá muito novo Tá muito novo, tu leva lá para ele, não sabe Alexandre encarou a marcação, tem o De Bruyne do lado Tá sozinho, Mumu, gol Alexandre costurando, solta a bola, cavalo De Bruyne, olha o bico O goleiro pega de bunda Na trave do Napixola, olha o gol Bola, bala no final Hoje tem gol do Gabigol Do parque Lucas Gabriel faz 1x0 Após um bombadeio Bate, rebate, bate na bunda Do goleiro, pega no goleiro Bate na zaga E o Gabriel bate na trave Bata no fundo da rede O time de laranja está no prejuízo Vitor Hugo pede alguém para se aproximar Mumu, gol, recorra para Vitor Hugo O Vitor Hugo na metade do gramado Recorra para Evandro Júnior Evandro Júnior bota na cara do gol Cota Luan E lá vai o ator do gol Gabriel, para o Lapixola Toca para Alexandre Para o Lapixola Devolve, só toca de primeira Alexandre Triangulação Cruza o Lapixola Saiu, combate tudo Agora o Fabinho está no gol Eduardo nasceu e veio para a linha Vitor Hugo bonitão Toca na metade do gramado Para o Garrincha do parque Sapinho vai para a frente Ele vai Ganhar ali de fundo Cruza Agora Balação Bala no final Mumu Gol Empata a partida 1x1 Vamos ver quem faz o gol da vitória No cruzamento do Tazão São Sapinho Na linha de fundo Ele vai para cima mesmo Ele vai para cima mesmo Já deixa em condição de igualdade O time de verde limão já está desanimado Bota para Alexandre Bisteca Para Miguel Para Alexandre Bisteca Ele pisa na bola Cadence o jogo Toca para Miguel O Miguel recebe no campo de defesa Toca na metade do gramado Para João Vitor Lapixola Alexandre Enganou o adversário Toca para o Lapixola Vai tentar o gol Corta Vitor Hugo na hora H Agora É 3x1 Mumu Gol Sapinho está sozinho É desanimado pelo capitão Thiago Silva no corte